Um dos mágicos ilusionistas mais famosos do mundo, David Copperfield, é acusado de abuso e importunação sexual por 16 mulheres. Os crimes sexuais teriam acontecido entre a década de 1980 e o ano de 2014. O escândalo voltou à tona numa reportagem especial do jornal britânico The Guardian, que teve acesso às investigações policiais sobre as acusações. Algumas das vítimas chegaram a denunciá-lo formalmente, mas os casos foram engavetados. As mulheres que acusam David Copperfield de abuso sexual eram menores na época da agressão. Eram modelos e jovens convidadas para participar das apresentações do ilusionista. Pelo menos três afirmam terem sido drogadas e estupradas. Além de ter acesso aos documentos com relatos das mulheres, o The Guardian ouviu cerca de 100 pessoas, inclusive os advogados do mágico. Copperfield nega ter cometido os abusos. Algumas das mulheres só tiveram coragem de falar a partir do movimento Me Too, que ganhou força em 2017, depois que artistas e celebridades admitiram publicamente terem sido vítimas de abuso sexual. Muitos dos abusadores foram julgados e condenados. A maioria alegava inocência.